Oi gente, tudo bem? Iniciando mais um vídeo, mais um vlog aqui no canal. Nós almoçamos, eu fiz feijão com linguiça e bacon, o famoso feijão gordo que eu chamo, na panela de pressão elétrica e aproveitei para poder gravar a resenha dessa panela que eu tinha prometido para vocês. Possivelmente vocês vão assistir depois desse vlog. Mas eu estou aqui, eu resolvi usar, lembra aquela farinha de trigo que eu falei com vocês? Que tipo, vai vencer no final desse mês. Eu fiz o pão de liquidificador, vou fazer de novo e também vou fazer um bolo de cenoura. Então eu vou mostrar para vocês a receitinha do bolo de cenoura que eu acho que eu nunca mostrei aqui no canal. Mas o do pão tem no vídeo passado, tá bom? Então eu não vou compartilhar com vocês a receitinha do pão nesse vídeo. Se você quiser assistir, eu vou deixar o link aqui embaixo do vlog onde tem a receitinha do pão. Mas vamos lá que eu vou mostrar para vocês o bolo de cenoura. Antes, gente, eu queria mostrar para vocês isso aqui, olha. Tem resenha dessa panela aqui, que é um jogo de panela de cerâmica da Oxford. Sempre me perguntam como ela está. Gente, ela está novinha, olha. Boazinha, novinha. E essa daqui é a menorzinha. Eu sempre faço arroz nela, sempre. E aí quando sobra, eu deixo só esfriar, sabe? Para levar à geladeira. Porque essa panela aqui, ela pode ser resfriada. A maioria das panelas não podem ir à geladeira, mas eu sei que a maioria das pessoas levam panela à geladeira. Mas esse material aqui, ele pode ser resfriado. Inclusive, essa panela pode ir até para o freezer. Então, eu guardo assim mesmo esse arroz. Possivelmente, se a gente for jantar ou almoçar no dia seguinte, eu já tiro e já esquento nessa panelinha mesmo. O feijão, como eu fiz na panela elétrica, eu precisei passar para esse potinho aqui da Tapoe. Então, já esfriou. E aí eu vou guardar na geladeira. E vou começar a fazer o bolinho para vocês. Separei aqui em cima os ingredientes que eu vou usar para fazer o bolo de cenoura. E não tem mistério, gente. Ele é muito fácil de fazer. Essa receitinha eu aprendi com minha mãe. E eu faço, sabe, desde muito novinha esse bolo. Aqui eu tenho duas cenouras médias, tá bom? Picadinhas. Duas xícaras de farinha de trigo. Uma xícara de açúcar. Meia xícara de óleo. Fermento em pó. Uma colherzinha, tá bom? Bem cheinho. Uma colher de sobremesa bem cheia eu coloquei. E três ovos. Eu faço essa quantidade aqui para aquela minha forma de pudim, sabe? Que tem o furo no meio. E aí fica um tamanho bacana, legal, para a gente aqui em casa. Daí, separei aqui o liquidificador, tá? E vou começar a fazer. As medidas eu vou deixar aqui embaixo no box de mais informações para vocês pegarem, tá bom? A receitinha completa. Aqui no liquidificador eu vou colocar para bater a cenoura. A cenoura. Os ovos. E o óleo. Deixar bater bem. Depois de bater, forma esse creme aqui. Vamos deixar ele separadinho aqui. Vou colocar de ladinho. Peguei aqui a minha batedeira, ela que vai me ajudar. Se você não tiver batedeira, você pode bater na mão mesmo, tá? Eu vou usar a batedeira. Vou acrescentar aqui na batedeira a farinha de trigo. O açúcar. Vou adicionar também o creme que a gente bateu no liquidificador. Bati a massa do bolo. Ela fica assim. Agora só vou acrescentar o fermento em pó. Eu untei a minha forma com óleo e açúcar. Vou despejar aqui a massa. Agora é só levar ao forno para assar. Coloquei nessa panelinha aqui, gente, meia caixinha de leite condensado. É a mesma medida de leite. Uma colher cheia de manteiga. Tá grudada aqui ainda. E a chocolatada em pó. Eu coloquei três colheres de sopa, porque eu gosto da cobertura bem pretinha. E essa daqui vai ser a nossa cobertura do bolo de cenoura. Cobertura pronta. Vou colocar aqui no bolo. Ai, gente, agora já está a noite. Agora são seis e alguma coisa, sabe? Quase sete horas. Eu fui na mercearia aqui embaixo. Vou mostrar para vocês as coisinhas. Eu fui para comprar coisa de feira, mas acabou que as coisas não estavam bonitas, sabe? E não tinha nenhuma folha, que é o que eu gosto de comer. Eu gosto muito de comer folha. Não tinha nenhum tipo de folha. E eu fiz o pão, né? Não compartilhei a receita, porque já mostrei em outro vlog. Mas eu quase queimei meu pão, gente. Mas está gostoso. Eu vou mostrar para vocês. Olha isso, gente. Ele ficou bem moreno. Ele não chegou a queimar. A massa aqui, olha, não está queimada, mas quase queimou, né? Mas está gostoso. Gostoso. Só ficou bem moreno. E aqui foi o que eu comprei. Não tinha muita coisa lá bonita. Então eu comprei um pouquinho do que tinha. Comprei três cebolas, três tomates, manga, um pouquinho de banana prata, pera, só peguei duas, porque realmente me dá uma bonita. Um pouquinho de vagem, batata inglesa e cenoura. Comprei um leite, porque aqui em casa só tem um. Aí eu comprei mais um para essa semana. E pão, pão de sal, pão francês, eu não sei como que vocês chamam. Eu comprei para poder comer com molho de cachorro quente. Tirei ali uma salsicha para descongelar. E vou fazer um molhinho para a gente comer agora à noite. Mas foi basicamente isso, gente, porque não tinha muita coisa bonita, não. Eu fui para comprar mais frutas, folhas mesmo, para a gente consumir ao longo da semana. Mas não tinha. Vamos ver se amanhã... A moça disse que amanhã é dia que chegam essas coisas, né? Vamos ver se amanhã eu dou mais sorte. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Cachorro quente pronto. A gente está comendo no pão francês, pão de sal. O Gabriel já está ali comendo. E a gente está assistindo a série Chamas do Destino, que é muito legal, muito boa. Oi, pessoal. Bom dia. Outro dia de manhã já, agora são sete horas da manhã. Aproveitando que hoje eu trabalho à tarde, então eu vou usar a minha manhã para poder cuidar da casa. Estou aqui, olha, com toalhas para colocar para lavar. E também quero lavar o banheiro, mas eu vou colocar isso aqui para lavar, vou tomar meu café da manhã primeiro. Depois eu lavo o banheiro e também vou dar uma ajeitada no chão da casa, passar o aspirador. Não vai ser uma faxina não, mas é para manter realmente o cuidado com a casa. A pia está limpinha, olha, escorredo vazio. Antem a gente foi dormir e ela já ficou limpinha. Só tem ali dois copos. Um que eu tomei água ontem à noite e agora de manhã. Eu já vou lavar. Mas vou colocar antes a roupa para lavar, antes de preparar o café. Aqui eu tenho um pote, olha, vazio, que ele era de alvejante, tira manchas da Omo. Acabou. E aí esse mês a gente comprou esse da Brilhante em refio. Daí eu vou colocar ele aqui dentro, mas não vai ser do Omo. Para usar, para lavar as toalhas ali brancas. Tchau, tchau, tchau. Banheiro já limpinho, gente. Gente, só colocando aqui as toalhas. Troquei as toalhas também. Tirei aquelas para lavar e coloquei esses daqui. Estão limpinhas, cheirosinhas. Eu já passei também aspirador e pano de chão dos quartos. O quartinho da neném ainda está bagutado, ainda não arrumei. O nosso quarto aqui, eu não vou trocar roupa de cama, vou deixar essa daqui. Vou deixar para trocar amanhã. Como eu estou batendo roupa, então não vai ter lugar para estender. Vou deixar secar as outras primeiras e amanhã eu troco essa roupa de cama. Como eu disse para vocês, eu não vou lavar roupa de cama hoje porque o varal está cheio. Então, lá fora o varal está cheio. Aqui nesse quartinho a gente acaba estendendo esse varal de chão aqui para ajudar a secar as roupas e secar rapidinho. Porque esse quarto aqui tem uma boa circulação, venta muito, muito mesmo. Então, estendi roupa aqui também. E agora eu vou lá para a sala para aspirar, só falta aspirar a sala. Deixa eu apagar a luz do quarto. Aspirar a sala e passar um pano aqui na sala e na cozinha. E aí depois eu vou sentar para editar vídeo, esquentar o almoço, depois me preparar para trabalhar à tarde. Tô esquentando aqui, gente. A comidinha que sobrou ontem, na panelinha de cerâmica que eu falei para vocês, que eu guardei na geladeira. Eu acabei de tirar, coloquei só um pouquinho de água, sabe, para esquentar o arroz. E aqui eu coloquei o feijão de ontem. É muito feijão, daí eu vou deixar esquentar, ferver para a gente comer. E o que sobrar eu vou guardar em potinhos para congelar, senão vai acabar estragando se ficar na geladeira. Aqui atrás eu tô fervendo também o molho de cachorro quente de ontem, porque ele dormiu fora da geladeira, ele dormiu na panela aqui no fogão. Então eu tô fervendo para poder daqui a pouco guardar. Então é isso, eu vou fazer só um vinaigretezinho, a farofa já tá pronta. E eu acho que vou precisar um ovinho também para a gente comer, me deu vontade comer um ovinho frito. Gente, deixa eu só mostrar isso aqui para vocês. Isso aqui é a minha fruta favorita. É jambo. Eu não sei se vocês conhecem, é assim que vocês chamam aí. É a minha fruta favorita. E eu acabei de receber um saco cheio de jambo, lavei alguns aqui para já comer. Ai, eu amo, amo, amo. E é uma fruta muito difícil de encontrar. A gente não encontra em mercado aqui para comprar, sabe? É só quem tem pé em casa mesmo para conseguir para a gente. Ai, gente, agora eu sentei aqui. Lucinha já toda lavada. Já comi uns três jambos de sobremesa. Tomei meu banho e agora vou cumprir o meu horário de serviço. Vou lá atender as minhas famílias. Vim aqui só para finalizar o vídeo mesmo, tá bom? Então eu espero muito que você tenha gostado de passar esses dias comigo. Deixa seu like. Não esquece, tá bom? De deixar o like, de comentar aqui embaixo. E também de se inscrever no canal se você não for inscrito. Um super beijão. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!